Oi meninas, hoje eu vou furar minha orelha Minha orelhinha E a da minha irmã, bora lá ver ela Pra vocês verem como ela é Ó a minha princesa que vai furar a orelha dela também Ô a Gute hoje, ô Ela é muito bravinha Gente, eu tô um pouquinho nervosa, sabe? Mas Tudo vai dar certo, né mãe? Claro Gente, eu tô com medo, mãe E se ela furar, e se eu vou furar minha orelha Com aqueles buracão lá E minha orelha ficar abertona Eu sou corajosa e eu vou furar E agora que começou Gente É a suadeira Ai que linda Nossa senhora Uhul Gente Gente, eu tô suada Dá só um pouquinho de medo Dói só um pouquinho Você deu só que eu não gravei o chile que deu É Eu tive sorte que minha mãe não gravou Porque eu quase chorei aqui e saí correndo Ai meu Deus do céu Tudo sendo preparado para Tô nua mal Nem tá doendo mais Só chorei um pouquinho Só um pouquinho Então gente É uma experiência sim Que eu recomendo pra todo mundo Porque Eu só me assistei na hora do pique Sabe? Foi aquele Foi um medo que eu passei E agora eu tô super feliz Ai gente Eu dividi isso com vocês Eu Ai 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 Gente Eu dividi isso com vocês Olha como está Porque esse daqui é o anti-inflamatório Vou pegar minha irmã Pra vocês verem como ela tá Botou a nua mal Já me apentei Já Já vou ter Já vou ter E o brinco dela é quase igual ao meu Aqui ó Que eu quis que o dela fosse igual Opa Deixa eu mostrar seu bico Cadê o bico? Mostra Mostra seu bico Você não quer mostrar, né? Você não quer mostrar, né? Vira a cabeça Aqui gente Vocês viram? Mostra É muito fofa Gente É muito fofa